pessoal boa tarde eu não sei quem vai assistir esse vídeo que horas são mas assim eu sou muito fã de caminhonetes resolvi fazer esse vídeo para vocês eu tenho uma L200 Triton vocês estão vendo aí uma branca ela é 2.4 a gasolina e no GNB e eu resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês o que que ela tem começando aqui por fora estão vendo aí tem uns pneus claro é lógico que ela tem pneu mas olha a marca tem um alongador não dá para ver no vídeo porque tá tudo preto mas ela tem um alongador de uns uns 10 centímetros que larga os pneus para fora tá aqui na frente a gente tem não é não é não é real é uma imitação um turco na frente normal não tem nada aqui que seja diferente aqui eu tenho uma tampa claro que tem a tampa que abastece gasolina GNV e tem um bico ali ó vocês podem ver eu tenho um um bujão embaixo da caminhonete onde tem uma buzina a buzina ar dessas de caminhão depois mais na frente do vídeo eu mostro para vocês atrás tem uma tampa que ela abre ó ela tem um amantecedor ali ó tá vendo ela abre e não dá aquele soco ó eu trabalho com instalações de ar condicionado e cámaras e outras coisas e aí eu tenho isso aqui eu puxo que as minhas ferramentas aí encolho e acho que por fora era isso agora eu vou mostrar para vocês por dentro essa é o meu bebê por dentro meu bebê eu gosto muito dela dá uma olhada por dentro aí eu acho que tá meio escuro né mas acho que dá para ver bom pessoal aqui dentro é o seguinte é deixa eu acender aqui a lâmpada para clarear mais porta-luva eu forrei ele todo com um carpê claro para não bater e tal tem os pendrives aqui do som tem dois pendrives no som tem uma entrada de cardão sd que tá ali né normal aqui atrás aqui atrás do banco eu coloquei uma lâmpada que às vezes a noite a gente precisa de alguma coisa para pegar e essa lâmpada acende quando abre a porta tem uma caixinha de chubre ali ó um som muito bom eu tenho quatro alto-falante jbl e uma caixinha de sup o som é show de bola aqui ó tem as minhas coisas vamos ver o outro lado fechar essa tampa aqui o o o o Obrigado.